Tema da mensagem de hoje é Fé que agrada a Deus. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo aqui. Antes de irmos ao sermão, quero aproveitar a oportunidade e pedir aos que não estão inscritos do canal a se inscrever e ativar o sininho em todas. E assim, claro, você vai ser notificado quando eu postar nova mensagem aqui no canal. Bom, hoje vamos falar sobre a fé que agrada a Deus. Primeiro que a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então é importante entendermos o que significa ter uma fé que venha a agradar o Senhor. Pois bem, em primeiro lugar, a fé que agrada a Deus é uma fé viva. Tiago nos diz assim, como o corpo sem espírito é morto, também a fé sem obra é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26. Isso significa que não basta acreditar em Deus. Precisamos colocar essa fé em prática através das nossas ações. Nossas obras são evidências da nossa fé viva em Deus. Em segundo lugar, o que podemos observar é a fé que agrada a Deus é uma fé que confia nele completamente. Abraão é o pai da fé. Um exemplo que alguém teve essa fé. Ele foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e ir para um lugar que Deus ia mostrar a ele. Abraão não sabia para onde estava indo, mas confiou inteiramente em Deus. Aonde Deus ia levar ele? E Deus o levou a uma terra que se tornaria a terra prometida. Essa fé em Deus, sem ver ou entender, completamente é tipo de fé que venha a agradar o coração de Deus. Em terceiro lugar que observamos, a fé que agrada a Deus é uma fé que persevera. Jesus diz, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mateus capítulo 24, versículo 13. Isso significa que precisamos continuar acreditando em Deus e confiando nele. Mesmo quando nós enfrentamos dificuldade e provações, a fé que agrada a Deus é uma fé que nos dá força para superar as dificuldades da vida. E nós continuamos seguindo em frente. Cabeça erguida. Finalmente, a fé que agrada a Deus é uma fé que é baseada na palavra de Deus. A Bíblia nos diz assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Isso significa que precisamos ler e estudar a palavra de Deus para fortalecer a nossa fé. Quando estamos enraizado na palavra de Deus, nossa fé se torna mais forte e podemos confiar nele com mais segurança e não cambaleamos na fé. Vou repetir. A fé que agrada a Deus é uma fé viva e eficaz, que confia em Deus completamente, que persevera mesmo em tempos difíceis, que é baseada na palavra de Deus. Se você deseja agradar a Deus, você precisa desenvolver sua fé em tua vida, colocar em prática diariamente. Além disso, a fé é o escudo do cristão. É importante lembrar que a fé não é algo que podemos conquistar sozinhos. A fé é um presente dado por Deus, que nos dá de graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que a fé é uma dádiva de Deus e que não podemos conquistá-la por nossas próprias forças. Enfim, também é importante nós observarmos, lembrar que a fé não é algo estático. Nós precisamos alimentar nossa fé constantemente, através da oração, do estudo da palavra de Deus, da santa comunhão com os outros irmãos e da prática das boas obras. A fé precisa ser nutrida e fortalecida e ela vai continuar firme e forte, para que possamos crescer em nossos relacionamentos com Deus. Por fim, eu trago aqui a fé que agrada a Deus. É uma fé que leva à obediência. Jesus diz, se me amas, guardarão os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Quando temos uma fé viva em Deus, nossa vida é transformada e começamos a viver de acordo com a vontade de Deus. E assim, somos levados à obediência a Deus em expressão da nossa fé em ação. Um resumo básico, a fé é que agrada a Deus, é uma fé viva, que confia em Deus completamente. Que mantém a perseverança em tempos difíceis, que é baseada na palavra de Deus, que é um presente que Deus nos dá e que nos leva à santa obediência. Que Deus nos ajude a cultivar essa fé em nossas vidas e agradá-lo em tudo que venhamos fazer. Amém? Que Deus te ajude e ilumine você na caminhada, te dê força para que você tenha uma fé que venha agradar a Ele. Que Deus não censure nós por falta de fé. Que a tua fé seja firme e possa movimentar o sobrenatural de Deus. Que Deus abençoe você, ilumine sua vida. Até mais, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu convido você a compartilhar com mais alguém esta palavra. Por aí deve ter alguém cambaleando na fé. E a fé, eu repito, é o escudo do cristão. Um forte abraço e até mais. E a fé, eu repito, é o escudo do cristão.